Primeiro eu queimo o alho, dar uma tostadinha no alho, hoje é sopa de repolho com farinha de milho. Alho douradinho, que eu coloco mais no final. E o tempero de hoje é pimenta do reino, a preta, né? E caldo quinó, sabor costela. Já ferveu, já cozinhou aqui o repolho, eu acrescentei cebolinha verde e agora acrescento o alho. Agora eu vim aqui com farinha de milho. Eu estou fazendo bem ralinho porque eu quero tomar na xícara. É uma sopinha rápida, fácil de fazer. Em dez minutinhos tá pronto. O dequiagari ficou pronto. Tá bem caldoso, ó. Bem suculento. Hum... Estão servidos? Hum... Vou encher. Isso é bom que aquece o corpo. Sopinha para tomar à noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.